Os problemas com a sincronização dos semáforos em Pato Branco tem ocorrido com frequência. Na central de controle dos semáforos, nesta sala, na sede do Depatrem Pato Branco, o sistema é monitorado pelos agentes. Nas ruas, a falta de sincronização irrita motoristas. Nós estamos aqui na Arariboia, onde temos várias unidades semafóricas. E olha só, semáforos sincronizados é o sonho de consumo de todos os motoristas, né? Engata uma terceirinha lá embaixo e vai embora subindo a Arariboia, que é a mão única. Segundo Franciele Catusso Tamanho, para resolver o problema, será necessário atualizar o software, o que já está sendo providenciado em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Hoje, esse software custa na faixa de 250 mil reais. É claro, esse valor aí você pode diluir ele em anos, né? Porque ele tem uma durabilidade aí de vários anos aí que ele vai ficar atuando no nosso município. Existe um cronograma para esta solução chegar e ser aplicada? Olha, da nossa parte, né? Nós estamos esperando os ansiosos, né? Por isso, mas dependemos, claro, desse projeto do Centro Inteligente aí, né? Da Ciência e Tecnologia ficar pronto e dar sequência para daí a gente poder também fazer essa aquisição desse software. E aí